Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Acendei-nos nesta vida as nossas energias e no Pai. Da noite apavorosa escuridão, com Vossa claridade iluminai. Ó Pai, presta e ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em Vossa glória, o Pai, ao Espírito Santo. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em Vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por Vós todo dia. Animai, alegrai, vosso servo, pois a voz eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me há vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra do mundo, comparável às vossas, Senhor. As ações que guiasteis virão, adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensina-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, e tirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos, e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Vem de pena e olhai para mim. Confio, Mãe, confio, vosso servo. De vossa serva o filho salvai. Concedem-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá, que me destes ajuda e consolo. Ora, ó Pai, ó Filho e ó Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus nos destinou para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dEle. Vós sois o Deus fiel, que salvasteis vosso povo. Glória ao Pai e ao Filho, é o Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Senhor, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Conceda-nos, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador. E fazeis germinar para a Mestre Eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta Amém. A luz do mundo é essa aurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te a pós Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria